Ok, vamos lá experimentar isto gente, vamos lá experimentar isto Vamos lá experimentar isto Ele antes chamava-se Projector, não sei o que, acho eu, Valorant Tipo, mas não sou, se calhar é por isso Walk Attempt Zero Ok Eu acho que o objetivo deste jogo é fugir do hospital Eu vou estar, se bem percebi, vou estar preso num loop Eu tenho que entender o que é que está errado naquele loop Porque vai haver tipo cenas que não fazem parte Epá, não sei, vamos ver, vamos ver Vamos ver Estou pronto? Não, não estou pronto Ora bem, isto está com um unlock de FPS, isto não dá para dar lock Se tivesse para dar lock era giro, mas acho que não dá Claro que não dá, claro que não dá para dar lock Ok Já vem ali um senhor Lá Neite Parece que o Ragnarok estava desinstalado, 25 minutos e está pronto Ok, obrigado Silva Parece que estava instalado, uma vez que fui, acho que estava, só sei desinstalar-se, entretanto Dê-lhe um desinstalado, 5 minutos e está pronto Ok Ok Alô O senhor está bem Mental Health Unit Station 18 Ok Vá minha senhora Está tudo bem What the fuck What the fuck Um rato gigante ali Lá Tudo bem meu senhor Está com bons pets Sim senhora Be fresh Todas ok Devo ir Report Espera aí report Project 13 Manual Please don't miss the anomaly If there is one Report anomaly when you leave your walk No anomaly is found Then don't report anything After the After the Eu não sei como é que se diz isto 13th Walk You Are free to go You are free to go É tipo Exit Eu acho que sim Nós temos que chegar A 13ª Caminhada E não podemos ter anomalies Acho que é isso Acho que vai começar agora não é? Começa agora Ok Três cadeiras Três cadeiras Três cadeiras Ahm Este quadro já estava aqui assim Não é? Quando é que jogas bug shot Eu não faço a mínima o que é isso De alguma vez Ninguém me explicou Nem quero saber Ah não estava aqui barulho antes Foi não Isto não estava a fazer barulho A primeira vez Foi não Este senhor da outra vez Estava a olhar para mim Não estava? Já estava com os mornos Nos tomates Não já? É que eu agora não sei Gente Vocês virem anomalies Vocês avisem-me Senta igual Eu vejo um gajo com a mão nas bolas É para pronto O que é que queres? Não pode? Já está com frio Esta sala Eu não tinha reparado nesta sala Espera aí O rato Falta aqui o rato Não falta? O rato O senhor está feliz Como sempre Já veio Boa sorte Estas mãos Não estavam aqui Sem ajuda Claro que tem que ter ajuda Se não este jogo não tem piada Bloco allergies Enjoy the summer Só uma expressão Então Onde é que eu dou report? Não dou report? Porque eu vou começar de novo Vou começar de novo Outra vez É tal O senhor com a mão nas bolas Ok O senhor a fazer a sua caminhada A senhora está igual Está Ok Nada O rato Desapareceu daqui Não é? O rato Desapareceu As mãos Desapareceram daqui Apá Eu ainda não sei Qual é a versão original Thank you Please Collect your Your change Agora não há mãos aqui Ai aqui é que é Eu aqui é que Ah Tenho que ver se havia anomalies Mas qual é que é a versão original Vou dizer que há anomalie Ok O homem com as bolas Ok Com a mão nas bolas Está igual Acho eu Nesta sala aqui não havia ninguém Acho que não Pai não Falta o rato Para mim vai estar sempre anomalies E quando não houver ali o rato Ou o rato Era uma anomalie O rato devia ser anomalie Não? Vocês viram alguma coisa estranha? Weird O gajo Costuma andar aqui Não está? Falta o gajo Costuma andar aqui Não é? Ai não Vem ali Ele vem ali O senhor continua ali Com a mão nas bolas Se está igual E não há nada O senhor continua a sorrir Está calçado? Está Warning Slipper e surface Isto estava aqui Mas eu sei que já estou a fazer as neiras Eu acho que não estava Eu vou dizer que está Está errado Walks attempt 1 Como assim Eu estou a começar de novo Estou bem confuso Como é que eu sei se eu estou a começar de novo Ok Tudo bem Tem que começar a ver melhor Os quadros Este quadro Está bonito 18 Aquele gajo tosse Ele não parece que está meio abatido O passarinho Elder care for the best years of your loved ones Está aqui a cena de slippery Mas mudou de sítio Não mudou Ou não Se calhar não Se calhar sou eu que estou a ver coisas Se calhar sou eu que estou a ver Para mim está tudo bem Bora Ok O walk está tempo 0 Espera aí Se é 0 Quer dizer que a sala tinha uma anomalia É isso? Porque eu tenho que fazer 3 walks Vamos lá Então está atento Ricardo A ver se faz alguma coisa de estranho Acho que eu neste tipo de jogos Eu preciso de ajuda Para ver se Ficam as cenas erradas Imagina jogar o outro jogo Iman Observation Do tipo e sem ninguém É horrível Ok Ele palra O senhor Está igual como sempre Aqui Elder care Acho que é isto O quadro aqui atrás Era este Pois este quadro aqui Acho que também é assim O senhor Parece estar bem Este senhor aqui Está incrível Parece estar bem Não é estar bem Mas Deixa eu comparar com o que Todos as runs Imagina Todos as runs Pode haver alguma coisa Que não está anormal Eu tenho que dar report Se estiver tudo bem Eu não dou report Tenho que fazer esta cena 13 vezes Para fugir Quem me dera seres O meu projeto 13 Quando é que Observation Volta? Olha Temos aqui Um jogo que é tipo Observation Só que é andar às voltas Ok Estava que me ajudassem Porque eu sou mau a ver estas coisas Olha Eu acho que estava tudo perfeito Vamos embora Ok Um Um Estava tudo bem Estava tudo bem Com ajudas Não tem piada Vocês estão tão secos como eu Vai dificultar na mesma Senhor Ainda está com a mão nas bolas Ainda está com a mão no... Já Ainda está Descento Station 18 Somos o que? É tão comprova que não és Ou seja Algo errado seria um bacano A cagar no teto Por exemplo Porque não aconteceu isso ainda Eu não sei Eu não sei se este Palrar Está errado Porque eu acho que ele Palrava com mais energia Aqui não tem nada É um sofá E uma Uma cama vazio Já o papagaio está estragado Não está Eu vou Eu vou dizer que há anomaly Por causa do papagaio Collect your chains Ok Clipper e surface Ok Ai 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 o papagaio está estragado Ouve o que eu te digo O papagaio está estragado Posso reportar ou não Então vamos lá Vamos com o Ricardo agora Então está tudo normal Ricardo O papagaio acho que está estragado Está tudo ok 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 Estamos certos Bora Ok Afinal 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 está tudo certo Afinal o papagaio não está estragado Ok 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 O que é que se passou aqui Ok Olha o homem já não segura mais os trinitintins Anomali Podemos dizer cenas Como assim Cenas Ok diz Anomali 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 Report Bora Três Let's go Os trinitins estão esmagados Estão sim senhora Estava por causa Viu a mulherzinha A mexer os olhos A mulherzinha a mexer os olhos Mas isso acho que é o normal Vou ver Ok Até agora tudo bem Acho que isto também está tudo bem A sala está tudo bem O senhor está mexendo os trinitins Como sempre Station 18 E ela está mexendo Ela mexe os olhos sempre assim Olha E ela mexe sempre assim os olhos Está ok Não está ok Mas ela é assim Ok Se vai a cama Sozinhos Árvores Este quadro Este senhor parece-me igual O quadro está bem Aqui não se passa nada Este senhor continua feliz Não estou a ver Anomali Gente Caraca Assustaste-me Não há Anomali O senhor feliz O senhor feliz O senhor contente É o Jeremias Ok Então não damos report Vai haver e vais perder Então queres que eu vá verificar alguma coisa? O que é que há de estranho? Não vi-se nada estranho Não vi-se nada estranho Pai não Foi? Let's go Quatro Bora Bora, bora, bora Estamos aí bem Estamos aí bem Estamos aí bem Há uma coisa estranha Que é o streamer I guess Não é? Pois Ok Aqui é o sorra Não ter perdido Vou mexer nas bolas Podes relatar a Anomalia Mas eu juro Este papagaio está cada vez mais estragado Ele parece que faz um esforço Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ela agora não olha Não, mas ela está bem Ela está bem Ela vai mudando a expressão Mas é ela Ok Uhum Uhum Um dia, meu senhor Jeremias Corta oubenta as fatias E se já tinha O que é? O que é que já tinha? O póster com a mulher? Qual este? Qual póster? Este aqui já Roba quer 85 anos Pá, acho que está tudo bem Não viram nenhuma Anomalia Pois não O ursinho também tinha Pá Uh, walk a tempo 5 Let's go Let's go Let's go Ok Este já estava Aqui Também Oh, Jesus Mamãe 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 Seis Let's go Seis Bro Nunca mais volto a fazer Aquilo que fizeste Há bocado Por amor a Deus Ok Station 18 Está normal, não está? O que é que a gaio fala? Mas ele sempre falou Ele sempre falou Acho que ri mais do que fala A entender também Está-se a rir de mim Flipper e surface Não falta aqui o póster Não, está aqui Está aqui o póster da senhora Ele não era assim Ele não era assim Gente Eles não te amam As bestias Estão se livrando Não, 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 não Tu não me enganas Póster Deixa eu ver as póster aqui também Be fresh Ok Amigo, sai daí Report Report Com licença Sete Ok Temos que chegar A décima terceira Vamos na sétima Let's go Vem Deixa eu enzoito Das fishmen Ele tinha Estas all stars Caso não me lembro Tenho que estar atento A estas plantinhas também Tinha plantinhas? Eu nem me lembro Se tinha plantinhas Já está animado O bacano com memória De peixe dourado Mas é que é mesmo No que consiste o jogo E que se Todas as As vezes Que eu vou por estes corredores Pode haver alguma coisa Que está fora do contexto Não Não faz parte Do cenário original Eu tenho que descobrir Se alguma coisa Está fora do contexto E dar report E depois continuo Ragnacock instalado Bora Já perdi Ainda não Ainda não Ainda não Ricardo Ora a senhora Está normal de novo Os quadros Está tudo bem O senhor Está feliz Está calçado Slippery Bebida Thank you Please collect your change Ok Be fresh Gente Eu acho que não há nada Isso vai me lembrar Um jogo Que jogaste há uns tempos Em que vi as anomalias Pelas câmaras Pronto Aqui é basicamente isso Só que tu andas neste corredor E tu tens que ver as anomalias E clicar aqui Se achares que há uma anomalie Não tens que dizer o que é que há sequer Mas tens que Eu tenho que fazer 13 voltas Vocês viram alguma coisa? Não pai não Pá Acho muito estranho não haver mas Pá Não há pai não Não há pai não Gente Oito Ok Bora 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 Estamos no oito Bora 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 Ok Ok Nada de estranho O senhor está a segurar as bolas Tudo bem Station 18 Ok O papagaio está sem pilhas outra vez Mas isso é normal não é? Minha senhora Ou senhor Acho que é senhora Está normal não está? Normal é uma Ok Este quadro estava aqui Enfrente a este Ou melhor este cartaz De RoboCare Estava em frente a este aqui Não estava aqui mais à frente Nesta parede Alguém se lembra? Alguém se lembra? Mas que é o Ubalu Babuide Isto estava aqui é isso? Acho que está igual Parece-me está tudo bem Como é que estamos? Está a ir Olha Estamos aqui à procura de anomalias Nove Let's go Estamos perto de terminar isto Gente Nove Este quadro era assim Eu não me lembro se este quadro era assim Uabum Eu não me lembro se este quadro era assim Gente Eu acho que era São anomalias muito óbvias Ainda bem Ok O Homem com a mão nas bolas Para já estar cinzentas Parece-se estar tudo bem A senhora parece-se estar conforme Ok Este era um lado a lado Não é? Parece-se estar tudo bem Senhora Está feliz como sempre Tem muito o que pode acontecer ao papagaio Não pode acontecer nada Ok Slippery surface Thank you Olha para trás isso Ok O que é? O que é? Era do outro lado? Não, 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 não Era uma anomalia Ele normal é assim Ok Basicamente é tipo Sempre das 13 voltas ao mapa E tens que ver se há alguma coisa estranha a acontecer Para reportares Basicamente É fácil Desculpa Desculpa Está tudo bem? Menos Vocês têm a certeza que está tudo bem É que eu já vou muito longe É que eu já vou muito longe Se eu perder por tua causa Estás muito confiante Estás muito confiante Desce Ok, bora Bora, bora Faltam três, não é? Faltam três Por que quero estar confiante Porque as anomalias são demasiado Específicas, não é? O senhor das bolas Está bem Aqui está bem Station 18 Ok Minha senhora Está tudo bem? Quero desabafar? Não? Tem a cama e o sofá Tudo normal O senhor está feliz Está calçado com as suas Pantufas laranjas Que ele tanto gosta Esquadros Tudo bem Este Está bem Até logo Não vejo nada da normal Sim, sim Tudo bem Bora Matamos quase, gente Ok É muito óbvio Tem cenas que é muito óbvio Mas pode ser que a gente Surpreenda no fim, não é? Aqui estava tudo bem Não estava? Como é que o pessoal demorou 40 minutos a passar? Não sei, menina Parece que está tudo bem Ai, menina Não estou a jogar há quanto tempo? 33 minutos E aí, menina E aí, menina Só rouba atrás A cara do puto A cara do miúdo no póster A cara do miúdo no póster Eu nem reparei Estás a ver? Olha, eu não tinha reparado O que é que o miúdo no póster do miúdo no póster do miúdo no póster Meu Deus Cursed face lost With Medal of Eu, como eu nunca vi isto a mudar Eu nem me apercebi Ele longe Parecia, tipo, não é? E o dog Mas o dog faz parte da foto Como é que está o dog? Deixa eu ver Ai, é com um caralho todo demoníaco Vamos embora Vamos embora Oh, Ricardo Está calado, Ricardo Tu não viste, Ricardo Tu também não viste Tu não viste, pá Bora Faltam duas, gente Faltam duas Faltam duas Bora Ah Ah, o verdadeiro Ele tem o radinho virado para a foto Não é? The real one Amigo, ainda está com comissão nos tomates? Mais um bocadinho e se passa Deixa eu ver as suas sapatilhas Estão bonitas Pode passar Ahm Quadro Está bem Papagaio Como é que é, Paulinha? Diz, diz Ignora os haters, fombino Ignora os haters Como é que é que eu te fiz? Como é que estamos? Tá, parece-me bem Não me parece? Veja, não me lembro se era esta a roupa que ela tinha Mas acho que era É que agora vou começar a desconfiar de tudo Salas Salas Oi? Tudo very nice E por aqui Estamos à procura de Cenas estranhas a acontecer aqui Anomalias Até agora parece estar tudo Bem O que Me deixa Desconfiado Desconfiado Top Top O que é que se passa no top? Olha, eu continuo com menos um dedo funcional E vocês como estão? Agora papava era dois bitoxes Ia com graças Está tudo bem Só não podes ir Oh, Ricardo Tu queres que eu perca? Pensas que eu não sei Pensas que eu não sei? O ursinho Confia em mim Então estás-me a dizer Para atravessar esta porta Está tudo bem É isso? É isso? Este... 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 Este caixote de lixo tinha um saco roxo? Sim Não me lembro de ser um saco roxo Gente Nós vamos perder Devia ter Então não há report Mas ele não estava tapado Como é que estava tapado? Como é que estava tapado Kix? Como é que é Rafinha? Soro, por isso de andar chegamos a nada interessante Com uma tampa por cima Não, essa tampa acho que não Acho que tampa não tinha Não, a Kix também está estragada Está a delirar Vamos embora, gente Porra, andas que vivem bem Ai, que medo, meu Bora Bora Bora, não há nada Não Se era a tampa vou bater em alguém Não Não era o Kixote Não era o Kixote Aqui há outro Kixote Será? Este Kixote estava aqui há bocado Eu não vi este Kixote Só vi este aqui Este não vi Que Kixote, meu Que Kixote Nós já estávamos quase a terminar Meu Passa-se sempre para a frente Qual é o primeiro quadro? Este aqui Bora Vamos tentar ser mais rápidos agora, gente A gente já sabe mais ou menos O que é que tem que procurar Esta gaira está sempre tudo bem Não é? Esta gaija Nunca se passa nada Aqui Também Aqui Também Aqui também Vamos confiar que está tudo bem Vamos confiar que está tudo Bem Tem aqui um extintor Tem aqui outro Kixote Quantos Kixotes são? Um Dois Três São três Kixotes Três Kixotes Saco roxo Quatro Um Dois Três Quatro Kixotes Os Kixotes já não me enganam Está tudo bem Bora Primeiro tempo está feita Um Está tudo bem, amigo Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Bora Dois Bora Ok 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 Tudo bem Tudo bem Porta fechada Aqui não costumo ter nada Nada mais Treze Treze É dezoito É dezoito Gente É dezoito É dezoito Nanananana É dezoito Eu sei do que falo Bora 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 Eu sou profissional nisto Ok Tenho a certeza absoluta Que é dezoito Ok Eu ia dar o rabinho O cão Está tudo bem Oh Ricardo Não comeces Não comeces Ok O homem das bolas Está tudo bem Station 18 Estás a ver? Ok Senhor das vans Apagaio estragado Senhora estragada Ok Galfequer Coiso Sim Porta fechada Senhor feliz Mas vai ser o senhor feliz Senhor feliz Como é que é? Acho que é melhor que os germias Deixa eu change Aqui Flippery surface Gente Aqui está tudo bem Não está? Sem medo Posso ir Não posso? Isto realmente Tem só uma anomalia Ou pode ter mais Sim Eu só vejo uma E Mas Até agora Só vi uma Mas eu mal vejo uma Bom Está safe Time out Time out Time out Ok O que é que nos falhou Gente O ar condicionado tem que fazer barulho Não é? Porque há bocado chegamos quase ao fim Oh Ricardo Também não sabes o que é que falhou? Estás aí a falar Sabes o que é que falhou? Agora eu não consigo ler o que ela escreveu Eu não dou mais dicas Então porquê pão vindo? Estás a dar boas dicas? Ao contrário do Ricardo Que só diz Eu não ajudo mais Chato Não ajudem mais O que falhou aqui foi Foi comunicação nesta amizade Ui Olha Está tudo bem gente Bora Não estava tudo bem O que é que se passa? Ok Vamos 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 sentar-nos Anomalies reported 9 de 35 9 de 35 Ah Deve haver um 35 anomalias O limite deve ser 35 anomalias Abracinho sim Vamos precisar todos um abracinho Vamos lá Alguém pode dar time out no Ricardo? Porra não estava a conseguir andar Ok Com calma Ok Com calma gente Está morto Está morto Bora Bora Uma Bora É agora Só faltam duas gente Tudo bem Tudo bem Tudo bem Pode-me assegurar as bolas Ar-condicionado a funcionar Quadros 18 Estás vivo outra vez Estás Tu Tu Ah O senhor Senhor Ah Sim Cama Sofá A senhora está bem A floresta está bem Ahm Mais um bolo de lixo Ahm O senhor O senhor feliz Slippery surface Be fresh Porta aberta Dois Bora 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 Ai A marota Vais-te a ver aquilo no fim Epá Mas há uns que não vês no fim E depois lixas-te Como é meu senhor Station 18 Parece-me tudo bem aqui 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 Estamos bem Aqui estamos Aqui estamos Isto está muito estranho meu Lipery surface Refresh Não, isto está muito estranho Não há nada Keep calm and keep the canteen clean Olha, eu nunca tinha visto isto Se calhar temos que começar a observar aqui 1, 2, 3 E o do fundo 4, não é? Pá, eu acho que está tudo bem As pretas estão pintadas É verde e vermelho Ou rosa Pá, vamos nesta Está tudo bem Bora, está tudo bem Não havia nada a desconfiar ali Ok Ar-condicionado a funcionar Ou mesmo sem as bolas De sapatos, como sempre 18 O senhor parece-me normal Papagaio está normal Cadeira de rodas da senhora é sempre vermelha Esta sala é muito estranha, meu Mas não estou a ver nada Ok 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 Ele está feliz Ui Block briefing until death Ok, 4 Está tudo normal Tu não viste ali aquele cartaz? Como assim, Ricardo? Como assim, Ricardo? Tudo normal Tudo normal É, é Pode ir para eu Posso confiar em ti É, sim Pode-se Pode confiar Confia, Soro Confia Eu estou a ouvir um som estranho Mas eu não ouvi um som diferente Não sei Não sei Não sei, Kix Block allergies Enjoy the summer Este está bem O que é que vocês dizem, gente? Vamos ver Um Dois Três Quatro Oi Quantos é que eles eram? Cinco Quantos é que eles eram, baldes? Dez Temos seis baldes Temos seis baldes, gente Não eram quatro? Sempre foram seis Porra Então está tudo normal Distintor está dentro do prazo validado Olha A brincar que tu Estás a falar Ele pode ter uma anomalia aqui Ele tem ali as informações Está tudo normal Confia Está tudo normal Confia Vou contá-los Um Dois Três Três Quatro Cinco Ok, são seis Ok Esta agora comecei assim um bocado Ahm Pá Ai, menino Agora só confiava, não é? Vamos só confiar, gente Ok, verificar sempre o caixote de lixo, gente Eu mesmo que veja o caixote de lixo Eu mesmo que veja, não ajude o streamer É pá, óh, óh, oi? Tudo normal, vamos embora Tudo normal, vamos embora Está tudo bem Está tudo bem Ai, que ele estava a correr atrás de mim Será que ele matava-me? Eu também não sabia que iam atrás de mim, pensei que era só decorativo Que ele sangue tudo parecia o meu dedo Damn Damn girl Tchau 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 Estou abarrada, está velho, mas corre bem Pois é pá É verdade, sim senhora Aquela porta não está semi-aberta Eu estou a ver coisas, não estou. Eu estou a ver coisas. Vê o lixo. Tens razão. Nada. 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 É super anormal. Be fresh, ok? Keep going, ok? Eu vou assumir que está tudo bem. O que é que vocês dizem? O ar-condicionado estava a funcionar, hein? Já tinha esse. Esse que é? Já está a funcionar. Desse posso estar na máquina. Tem, tem, tem. Mas eu acabei de ver a bocada e tudo certo. É por isso que perdemos. Eu não vi isto aí atrás. Pá, eu acho que está tudo, gente. Alguém que me diga que está tudo bem. Que é para eu confiar e ir. Gente, se vocês não querem cavar a água do pó, digam-me de uma vez. Não é? Digam-me de uma vez. Oi? Vocês não ouviram nada? Ou, ouviram? Porra, mas o que é isto? É o ar-condicionado, meu. Oh, shit. Come to me, motherfucker. Vamos embora. Vamos embora. Tá, bora. Tá, bora. Tá, bora. Tá, bora. Porra! Depois brincamos ou quê? Acho que tem anomalia! Eu também acho que tinha Acho que tinha uma anomaliazita qualquer Eu acho que sim Se calhar devia ter visto no balde, mas opa Não... Retalhado para os baldes Ok, ar condicionado está com um seminar Este senhor, este senhor Está sempre enorme, está tudo bem Com ele Estou bem Estou bem Estou bem Estou bem Em Guys, eu não estou a ver nada estranho Vais embora? Não, voltas para trás Vocês acham que está tudo bem? Pai, eu acho que está tudo bem Conta-me do que é Então eu vou fazer que está tudo bem, Diodoró Para te explicar, ok? Só para saber, isto é apenas um nível Sim, 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 o jogo é só um nível Nós começamos aqui Nesta zona E temos que encontrar se há alguma coisa Diferente na sala sempre que aqui passamos Ok? Se houver Nós temos que dizer que há uma cena estranha Uma anomalia E tentamos a ver se descobrimos Se há alguma coisa estranha aqui para apontar Eu não vejo nada estranho para apontar neste momento No andar Isto não é bem andar É andar, sim O jogo das anomalias, mas em 3D Kinda, sim Caixotes de lixo, vi-os todos Vi Acho eu Nada 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 Está tudo bem Não preciso dar para reportar nada O que dizem? O que dizem? Gente, vão Vão Agora é que percebi que a velha está na janela a ver as cortinas É Eu já não digo nada Kik, só preciso de ti Preciso toda a ajuda possível Vai sem medo Ai, quando o Ricardo diz vai sem medo Ah, está bem, está bem, está bem Está tudo bem, está tudo bem Está tudo bem, bora Bora Dar para um que a velha foi a única coisa que ainda não mudou aqui na sala E o senhor a andar O senhor a andar também ainda não mudou Ou se calhar já mudaram e tu não viste Bem observado Ar-condicionado está a funcionar O senhor Está minimamente normal O senhor está a tocar nas bolas 18 Papagaio E então o senhor, ah, já voltou Yeah Está tudo bem Esta sala é muito estranha, meu Porque a iluminação quando poupa ao pé e o caralho muda Então às vezes parece que tem alguma coisa, mas não tem nada Achou A senhora está bem A roba quer Este quadro está bem Eu não vi, eu não vi se havia Cabeças no lixo Mas à partida não há, não é? Ok Senhora Calçadinho Feliz Vocês têm de ver o ar-condicionado Porque ele Faz sempre o mesmo Sinto em que ele se deve estar demasiado frio Olha, há bocado faltava o ar-condicionado E acho que eu esqueci na mesma Thank you Please collect your change É esta a mensagem, não é? Refresh Pá, não estou a ver nada, gente Vocês viram alguma coisa? Pá, não há nada, pai, não Eu não estou a ver nada porque tem alguma coisa Eu acho que estou no catócito de cão Pá, mas não há nada, meu Não há nada, não me lixem Não me lixem a run Não há nada, pai, não? Slipper e surface, tudo bem Não há nada, pai, não há nada Já reportamos 16 anomalias de 35 Há 24 Não, estou a fazer mal contas Há 19 19 que nos faltam Vamos lá, 0 Let's go, vamos começar É agora, é agora É agora, gente Estejam atentos Love, Elf Help É isso We are there for you É, 13 seguidas Eu tenho que passar 13 salas seguidas Basicamente Não tenho que detectá-las todas Acho que é só dizer que eu descobri das 35 que o jogo tem Descobri x Estás a ver? Pô, na primeira run chegamos tão longe Andar e se não é uma sala É um corredor 18 Senhor das bolas Está tudo bem Uma tosse de carágua Mas Não está a ver um barulho ali estranho à frente? Não está a ver um barulho ali estranho à frente? Ah, meu senhor Epá, mas já está tudo normal Tu queres ter as anomalias todas Por isso é que ainda não passaste Sim, claro, claro Não há nada aqui Tem que haver alguma coisa Terão jarros? Quantas plantas é que isto tem? Vamos contar as plantas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove São nove plantas Ok 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 Sórdense É que não há nada Então é porque há algo de certeza Mas eu nunca tenho a certeza Que é que estou daqui a equipa é que estás? Estás a ajudar? Estás a querer desmoralizar mais Senhor Feliz Bros Não há nada Não há nada Um Dois Três Quatro Quatro Cinco Seis Sete Oito Espera Sete Oito Eles eram nove De certeza Não eram Eram nove Não eram? Falta uma Não falta? Não? Não? Nove Ainda há bocado os contei E eram nove Não eram? Ai Duas Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito Pac Vamos embora Eu devia ter me enganado a mim próprio E colocado Anomalia Eu devia ter sido parvo Eu devia ter sido parvo E colocado anomalia Quando eu pensava que havia uma anomalia Mas que estava errado Ricardo Às vezes eu errar É sinal Que vai dar bem Percebes? Nós estamos lá para você Vamos embora Estou a pensar mais anomalias por acaso Mas não vejo nada Uma Bora E pensar que a primeira run Nós chegamos tão longe Chegamos tão longe Chegamos tão longe O que é que se passou entretanto? O que é que se passou? O que é que se passou? Contem-me Contem-me Bem-vindo ao Club Sorrow Nerva Pound Obrigado Lufo Paulo Estou bem-vindo Como é que estás? Senhor Feliz Senhor Feliz Uma Duas Duas Três Quatro Cinco Seis Eu estou a contá-las mal Ou o que é que se passa? Uma Começa aqui Não é? Uma Duas Três Eu acho que estou a contar mal Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Estou a contar bem mal Um Um Ui? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Isto está a falhar Redondamente Vim ver o que se passava aqui O que o Joy disse Que esta stream Era porreira Já Vim fazer um teste À visão Mas estou a ter Problemas de visão Basicamente É É É O que está a acontecer Gando daquilo Joy Pá Gando daquilo Joy Encharalto aí Aquilo Joy Faz favor É assim Eu acho que é Não é esse Killjoy não Não é o Killjoy de cima Cancele o Killjoy de cima Acho que é sim senhor Epá eu não vejo problemas aqui Eu vou só seguir Epá posso Ok A arco disso não está a funcionar Gente vamos Vamos assumir que está tudo bem Vamos assumir que está tudo bem Está tudo bem Bora Let's go Ok Nada O senhor nas bolas Está tudo bem Ar condicionado funcionar Quadro estranho Station 18 O senhor está com o mesmo look de sempre Papagaio está vivo A senhora está não sei o que Estou ouvindo um som diferente do normal Vocês ouvem também não ouvem Este barulho não é normal Foi não Este barulho Não é bem o barulho que eu fiz Mas Eu não me lembro de ouvir este barulho Pelo menos Eu não ouço nada Foi porque vocês são bem surdos Eu gostava de acreditar Que as anomalias também são sons Tu ouves sempre este barulho Aqui nesta zona Parece que está um helicóptero lá fora Ou caras Parece que há um barulho lá fora Gente eu vou dar report O barulho para mim não é normal Ponto final Ok os barulhos não importam Afinal os barulhos não importam para nada Pronto ok Mas não aquele Ok Pode haver outros Ok A ar condicionado a funcionar A senhora mexer nas bolas Check Yes Papagaio funciona Pessoa não funciona tão bem Quarto estranho Senhora Oh caraco Tu sustaste-me Ok Deixa eu ver as tuas sapatilhas Está tudo bem O chão tem pintinhas vermelhas no chão Só agora que eu reparei Estás feliz? Estás Ok Ok Slippery surface Be fresh Está Keep calm and keep the canteen clean Está tudo não está? Vai eu quero sair daqui gente Bora Bora Eu acho que era a senhora O que é que a senhora tinha? O que é que a senhora tinha? É normal ela mexer os olhos É É É Será que queres? Não me parece Cookie Tu até agora ajudaste 0,000000000 0 Está bem? Por isso Tens moral Disseram para não ajudarem Ah desculpa lá para o mandado Ok Ok Deixa eu ir a mexer nas bolas Ok Down Ok 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 Porta fechada Porta fechada Ok Ok Nada Bora Bora 1 1 Se querermos o jogo antes da meia-noite Cumpre um quinta-bueno ao Sorum Eu nem sei se fico motivado Porque eu acho que isso não vai acontecer Agora mexer nas bolas Tudo bem Ar-condicionado Cheque Ok 18 Às vezes parece que ela é que é o papagaio Não é? Hum Só incentivo ao jogo agora Vem assim mesmo Kiki Estás feliz amigo? Oi? Está feliz Warning Sleepy Surface Mano Cada vez parece que encontro menos anomalias Meu Up Também É Que Não há Não há Não há Aqui Simplesmente estávamos todos muito mais concentrados que agora. Nós agora já estamos tipo modo holo. Pai eu não estou a ver nada mas eu sei que se eu sair por esta porta. Vai-me aparecer um zero à frente. Isto fora do contexto soa mal. É pá Ricardo uma pessoa já nem pode dar nada ao soro ou na amizade. Que já parece que é para comprar o giveaway. Isto fora do contexto soa mal. Estou a tentar... Gente! Vocês viram alguma coisa? Não viram? Põe não? Querem ver como o jogo está estragado? Ok. Ok. Está tudo bem. Não havia mesmo nada de mal. Tudo bem. Estas cadeiras de certeza... De certeza também há qualquer coisa com estas cadeiras gente. O gajo tem um aquecedor atrás dele. Nunca esquecer. O que é ver? Ok. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Ui 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 ui... Até logo! Até logo! Até logo! Report! Report! Bora! Bora, 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 bora..... Bora, bora, bora. Boa noite, gente jovem. Então, Miguel, como é que estás? Estavas a fazer uma stream assim um bocado estranha, pá. Minhas são... Minha hora está tudo bem com ela, tá. Mas tem a caçor atrás dele. Se calhar o caçor é que está a dar cabo dele, coitado. Começamos com o lixo. Já fomos para as plantas e agora são as cadeiras. Ricardo, alguma coisa nos está a falhar. Nós temos que ver o quê? Não é? Certo? Enquanto a gente não perceber o que é que está mau... Já fomos aos extintores, mas os extintores também não paramos muito para os decorar. Mas as cadeiras hão de ter alguma coisa estranha também, não é? É porque eu sei que nós se passarmos agora naquela sala e não apontarmos nada, já sabes que vai dar zero, certo? Certo ou não? Não vai nada, confia. Ricardo, nós vamos atravessar esta porta. Vai dar cagada. Vai dar cagada, meu. Zero, zero. Eu o quê? Tu vê lá. Tu o quê? O Ricardo acha que se arrependa do que ia escrever. Eu quero te ver um sub. Agora que eu queria o sub, meu. O que é que se passou aqui? Vamos embora. Vamos embora. Houve ali um acidente. Houve ali um acidente. Ok. Ele não agarra, mas não. Oh, xa! Ele agarra. Não! Tirem-me daqui gente Tirem-me daqui Tirem-me daqui Não! Eu não quero repetir isto Estão-se tão maus Filha da mãe, tu voltas-me a fazer essa porra E eu desfaço-te todo o meu, estás a ouvir? Voltas-me a assustar como me assustaste Eu... Pô! Eu não aguento mais... Não! Eu é que não aguento mais gente Eu estou a chegar ao meu limite neste jogo Já estou por parte de ver este cara a segurar nas bolas Alguém me ajude, alguém me ajude a tirar daqui por amor de Deus Por amor de Deus E aqui ainda não vi nenhuma anomalia a ser repetida, meu Será que elas não repetem até as encontrar todas? Não, tenho que repetir Não, tenho que repetir Elas são só 35 Gente, não vimos nada, bora Um Bora Ok, já está a partir, ok Dois Dois Dois, bora Já não vai haver kinderban na posição da hora até tanto da meia-noite Ainda não chegou a meia-noite aqui Gente, vamos lá Se nós descobrimos eu depois divido o kinderban convosco Vamos embora Ok, bora Ok, bora Bora Bora, temos um kinderban gente Temos um kinderban à nossa espera O que é que esta senhora nunca mudou? O que é que esta senhora nunca mudou? Ou será que já mudou e não nos apercebemos? Vamos Pois exato, será que nunca mudou? Será que nunca mudou? Pá, não há nada, meu Espera aí Quantos baldes de lixo aqui há? Um Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Ok, está tudo bem Não há nada? Não Oh Ricardo Sempre que queres inventar alguma coisa Eu não é acredimentar É É É O Os extintores É que alguma coisa da errada não está certa, meu Não há nada Dizes tu Tu estás-me a dizer que não há nada Depois de teres falhado Vai umas 10 vezes a dizer que não há nada Estás-me a dizer que agora para eu ir que não vai haver nada É isso? Deixa-me ver se estou a perceber bem Estás-me a dizer que não há nada Se houver E se houver, Ricardo? Vais dar um sede? É? Se houver É, pois Estás-me a ver porque tu não tens confiança em ti próprio Estás-me a dizer que não tens confiança em ti próprio? Mas afinal Mas afinal estava certo Olha, Ricardo E é o que é? O Homem das Bolas O Homem das Bolas Bora Estava com o olho todo lixado, meu Tudo bem Tudo bem O gajo não está em modo zombie O gajo está com a mão nos tomates O gajo está com o olho todo lixado com o olho todo lixado Está que estranho, meu Odeio não ver problemas, meu Como é que sei? Adorei Adorei-te ver no evento da Vorta Olha, obrigado Obrigado Estava mais Mais girasse Estava mais girasse Estima rigor Cab scootu Mas foi muito fixe o evento, não foi? Ela não está Não está um milímetro fora do sítio E ela não mexe, aquela gacha, meu Não mexe Agora está ali com o aquecedor Eu adorei aquele programa O ano passado foi fixe Mas eu acho que este ano na Vorton partiu tudo Fiz uns contos que ainda não fui ver eclipses Mas eu tenho que ver isso Tenho que ver os meus Aquilo deu para tanto mimo Aquilo foi cada participação Eu te sinto Ane Noino Como é que estamos? Quejam bem vindos gente Quejam bem vindos como é que vai ser o streamer Como é que se diz o teu nome? É mesmo Ane Noino? Ananoino 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 Claro que é Ananoino Que és Ana Como é que raste a stream? Tiveste a jogar Little Company Por acaso também tem que ir lá voltar Que aquilo é incrível Morais de chamar o estagiário De cabeça de cabeça Acho que aquilo é incrível Eu não posso é distrair gente Porque é assim Pois exatamente Eu entretanto comecei a ir na conversa Com o chat Eu já não sei o que é que faltou ver Vamos começar de novo Vamos começar de novo De novo entre aspas Do início da sala Eu perdi-me Gente nós estamos a jogar um jogo Isto basicamente Estamos num Corredor Ou andar Como o Ricardo lhe chama Em que nós vamos passar neste corredor Treze vezes Se nunca perdermos E como é que a gente perde? A gente perde Se passar no corredor Existir algo estranho no corredor E não reportar às autoridades Que existe uma anomalia Neste corredor Ok? Acho que estamos no quinto Na quinta volta Eu estava aqui a procurar Ver se encontrava alguma coisa Fora do sítio Alguma coisa fora do comum Basicamente é isto Tinha de ir me mirar A minha tenho aulas Boa lá Obrigadinho Muito obrigado Agradecido por passares aí Obrigado também pelas Pelas palavras Por acaso adorei fazer de júri Eu gostava de ter passado Toda a gente Mas É que ainda por cima A minha ronda Foi só malta Malta incrível Parece chiro Mas é tipo Creepy É creepy Tem partes creepy Já mandei um saltinho Ou dois Mas é soft É soft É soft A cena é Tu tens que procurar Algo de errado Estás a ver Não é Não é Algumas são de cara Outras estão bem escondidas Bem gente Houve isto só O que é O que é O que é O que é Ok Não sei Mas Gente não há nada Não posso ir descansado Be fresh Podes Podes Eu Ok Sexta volta Bora Sexta volta Está tudo bem Bruno Tudo bem Tudo bem Pode ir Dezoito Mostra os olhos Abra a boca Ok Ela tinha Esses sapatos Ela tinha Esses sapatos Aquela mão Não parece saudável Sim mas Tipo É É normal Dentro do anormal Dela Estás a perceber Ela está sempre assim Os sapatos É que eu já não me estou a lembrar Se eram assim Vou utopar A próxima vez Que aqui passar Então sim Refresh Então está tudo bem Outra vez Não pode estar tudo bem Outra vez Não podem estar Não pode estar tudo bem Duas vezes seguidas Gente Os baldes de lixo Se quero inventar É porque está tudo bem Oh Ricardo Outra vez Com essa treta É porque está tudo bem Estranho, meu. Tem que haver alguma coisa errada. Ou seja, vocês acham que está tudo bem? Ok. Ok. Está tudo bem. Está tudo bem. Aqui não temos nada. Aqui nada temos. Deixa eu ver o olho. Ok. Uma senhora. Muito bem. Station 18. Mental Health Unit. Tem que estar sempre atento aqui ao que está escrito. E o caraças. Ok. Está ótimo. Senhora. Aí se abre a boca. Deixa eu ver. Está tudo bem. Espantufas. É espantufas do costume. Nossa senhora. Você há de me dizer. O que é que tem aí tão engraçado aí fora? Não há nada, meu. Não vai ser três vezes seguidas nada. Eles não nos vão dar três vezes seguidas nada, meu. Não pode, meu. Não pode, meu. Não pode, gente. Não pode. É ilegal. Três vezes seguidas não haver nada. É ilegal. Estatisticamente falando, até podias ter as três vezes sem nada. Estar-me a dizer que não há nada, Ricardo. É isso? Este quadro aqui. A gente nunca repara muito bem neste quadro. De certeza. Que já aqui este quadro mudou alguma coisa. Este quadro já é muito estranho dele próprio, não é? Tipo. Se não há nada, vai lá para a saída. Pulsarium. Também não viste nada. Tu nem venhas. Não te estejas por aí a fazer de conta que... Que sabes que há aqui alguma coisa. Gente, é um Kinder Bueno que está em jogo, gente. Nós ainda temos tempo. Que coisa assim. É que pariu. É que pariu, meu. Este era o quadro que estava... O que é que mudou, então? O que é que mudou, gente? Pensei que isto era fácil. E era. A primeira vez que jogámos. O que era é que não ficamos a saber o que estava mal. Não. Não. O problema é esse. Aró. Ok. O rato gigante. Bora. Bora. Para aqui, que se ela existir, statisticamente é possível, não é? Ai, ai, é possível, não sei o quê. Olha, vai, vai. Está tudo bem. E eu, pimba, lixei-me, não é? Esta senhora nunca muda, meu. Estava a fazer uma confusão. É pá, mestre. Faz qualquer coisa. Faz o pino, sei lá. Ela nunca muda mesmo. Não, não muda. Foi não, que chato. Ela nunca mudou. Não, hoje vai ser só este jogo, gente. E não vamos chegar ao fim. Cheira-me. Pá, não há nada. Zero. Bora. Dois. Let's go. Bem, vos digo, se não passarmos hoje, eu não volto a repetir este jogo. Nem pensar. Eu nunca mais na vida jogo isto. Podem ter a certeza. Station 18, Mental Health Unit. Ai, deixamos, deixamos, Ricardo. Pô, algo. Ai, podes querer que deixamos. É que eu já não tenho paciência para ver nada, meu. E agora, sei lá, se deixei alguma coisa para trás. Eu preciso de uma sala demora 40 minutos. Eu preciso de uma coisa que a minha face. Já está. Já está desinventado. Epá, fogou o Ricardo. Vamos lá começar de novo. Pronto. Vamos lá começar de novo. Vamos lá. Esta é oferecida pelo Ricardo. Vamos embora. Ok. Três, bora. Adicionado. Adicionado. A CIDADE NO BRASIL 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 OK OK Oh 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 Com licença Bora OK Ok gente Quinta Vamos lá Tá sempre igual Tá Não tá sempre igual Tá Não tá sempre igual Vamos ver se eu não te agarro como o outro até ao dia, não é? Senhor dos tomates Seu olho Tá bom o seu olho? Seus olhos não parecem nunca bem Mas pronto O senhor tá bem O senhor tá bem O senhor tá bem Hum Assembleia não quer dar garantias de nada Ok Ok Vamos embora Isto quase parece igual Sempre Caraca Não vens contra mim Todas as vezes eu estava errado O Ricardo já está a dormir Que ele nem diz nada, meu Tu costumas falhar, Kiki Mas desta vez Desta vez não falhaste Desta vez não falhaste Quem? Quem? Ok Tenho o olho direito Pode passar Pode passar Quadra acho que tá bem Mental Health Unity Station 18 Muito Tá alguém ali não tá? Ya Tá vai-te a foder Tá ali gente Tá ali Eu vi Eu vi Não queria ter visto mas vi Ok estamos Estamos numa boa posição gente Vamos lá Vamo lá Vamo lá E eu E eu Espera ai Deixem-me os teus olhos Estes Este quadro deve ter mudado para ai umas 500 vezes Estes quadro deve ter mudanças Existe Estes quadro deve estar Estes quadro deve ter mudanças Já teve algumas coisas? Eu acho que não Lossarion Está a tentar dizer que sim Mas eu acho que ele só me quer confundir Está normal Flippery surface Refresh Cantinho clean Maltinha como é que é? Estás a ver? Ele está me a tentar dar a volta Mas não há nada para ele não Não há nada para ele não Se houver alguma coisa gente Se tiverem digam-me por favor Só me digam Eu não vejo nada meu Não está o Ricardo para nos dizer Que está tudo bem Eu não posso dizer isso Não está tudo bem Gente eu preciso de aprovação Se vocês não me derem aprovação Eu não consigo sair desta sala Mas posso dizer que o senhor está a querer inventar Ok Yeah Ah pá foda Gente last run Let's go Last run É pá eu estou parte de andar às voltas Estamos 20 pessoas a olhar para isto Ninguém descobre onde é que está o erro Não é até às 5 Meu Deus Mental health units Nada Aqui nada Pá não há rigorosamente nada Vou-me embora meu Bora Bora Tchau 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 Mental health unit Tchau 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 Man eu já estou tipo esta senhora meu A CIDADE NO BRASIL 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 Ricardo, eu vou estar atento agora E estás-me agora a dizer que o teu não vivo foi de não estar Vamos lá, ultima, ultima, ultimo round, bora Ultimo round, bora, bora Aqui eu já nem sei mais o que observar, eu estou cansado de dar aqui as voltas Tchau Bora Não sei, tenho que lá ver ali no ceninhas Puta está, não dá muito rápido, Bruno Pode ser Ehm... Não sei, tenho que lá ver ali no cenário Tem que caber algo errado, não Não podem ser dois seguidos Não sei... Não sei, tenho que lá ver ali no cenário Parece que está tudo bem O jogo está em beta, eu já fui oficialmente lançado Que saiu hoje Sai o hoje, Kix 26 de 35 anomalias Jesus, mano, o que? Será que não era o homem a dar muito rápido? Acho que não Está a andar normal Esta senhora é muito estranha, meu Eu tenho certeza que a senhora já mudou E nós aqui No outro era o homem Como é que sabes que era o homem? Honestamente eu acho que vou ter pesadelos com esta senhora Ou com esta sala em geral Sei, mas vou-me sentir A ter pesadelos nesta sala sem fim Eu do lado que estava a andar muito rápido do nervo Parei nisso Como é que é a rio? Onde estamos? Ok Não é bem terror, mas... Cá ainda Eu estou sentado, estou sentado Basicamente este jogo é descobrir anomalias Mas eu tenho de fazer 13 voltas aqui ao corredor E tenho de descobrir as anomalias Se eu errar, tenho de repetir tudo de novo basicamente Eu estou aqui nisto há 3 horas Por isso... Por isso... Pá, estamos... Assim, assim Estamos assim, assim Ok Ok Nós vimos o puto aqui atrás Vem ver aí Não é jogo para ti Nem para mim Nem para mim, meu Eu estou a ter as horas nisto Que não há nada, meu 3 Vai ser o gajo da correr atrás de mim, gente Bora Calma Está tudo bem Não é zombi Ok Não está partido a meio Não são todos assim Não são todos assim Ok 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 Estás a curti-las Estás, estás Cumm T трудoso, tudo bem Todo bem Tudo bem O piriquito morreu Periquito, morreu O periquete morreu Ok Câncero Esta foi rápida Bora Ok O gajo Eu não quero que esteja um zombie Para me apanhar Eles não têm uma esperança média De vida muito alta E já isto está já há muito tempo Óbvio que ia morrer Ah que caraca Tu brinca Ok Eu acho que esta vai estar clean gente Porque foram dois Dois seguidos Não é? Foram dois seguidos Não podes pensar assim Ai Pins 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 Assim vai-me escapar alguma coisa Os ar e dar-me a trolar Ou A trolar Quadra da floresta Este aqui Este Não tem as meninas Normalmente tem aqui as meninas quando se passa alguma coisa Este o assassinato Eu ainda não vi essa altura alguma coisa A alguma altura Eu reparo sempre neste cordeiro aqui falecido E este aqui Também ainda não vi alterar nada Eu reparo sempre aqui nos animais Olhar cá para a montanha A ver se altera alguma coisa Mas nunca vi alterar nada Era só para ver Querias apreciar não era? Ok 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 Bem eu acho que não tem nada gente Ricardo diz-me Diz-me Ricardo Perdão Também Mas está no confio em ti próprio Caraças 7 Ok 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 Estamos a fazer progressos Estamos a fazer progressos gente 30 de 35 30 de 35 Anomalias Anomalias Será que isto conta-se de todas as anomalias que nós colocamos? Qualquer a conta O quadro está igual O quadro está ok O quadro está ok Senhora das bolinhas está ok Ali tem-me para estar ok Esta senhora Eu sei lá Mano Esta senhora está-me sempre igual O meu Nunca houve nada que o senhor dos tomates Já A cama Fechar assim a meio E esmagá-lo A cena dele vai aparecer Tipo Enforcado Enforcado Ou preso lá em cima Ou no Não viste? Talhá foi melhor assim Eram cenas um bocado agressives Enforcado Mas a sorrir É um bom Acho 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 que foi um bom Pormenor Que Um bom reparo Que fizeste com aqui Não há dúvida Eu tenho a certeza Que agora vai haver alguma coisa E nós não vamos Mas é quando parece que está tudo bem Que depois a gente se trama Até agora foi sempre assim Tem que ter alguma coisa aqui Pá Não tem nada Tudo normal é ir sem medo Olha Mas outra vez Estava tudo normal Ir sem medo Não correu como a gente queria Não tem nada A parede está suja, que parede? Que parede é que está suja? Pronto, o pombino está a alucinar já, não está? É para fogo, meu Mas realmente esta parede está toda suja, gente É normal esta parede estar assim E esta Hã? Isto estava assim antes Eu só agora é que reparei nisto É o que? É normal ela estar assim? Estou vendo o número da parede está suja Normal, diz ele Pá Bora O gajo Está normal? Bora que é desta Bora Vamos 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 Bora 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 Gente Bora O gajo O gajo Vim ali, calminho, ok Tudo bem Tudo bem Deixa eu ver o olho, amigo Mostra-me esse olho Está-se boa, está-se Está-se boa Vou dar meia volta, anda Isso Põe-se a andar Ok Muito nor a mim Mas se nor a mim Ok Pá, esta senhora está sempre igual, meu Está, não está Está sempre à janela Olha lá para fora Não é nada com ela Ok Ok Bora, gente Desce Desce Bora, estejam atentos agora Por amor de Deus O gajo Venha ali Ok Ok É isto, ok Era isto Bora 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 11, bora Bora, gente Vou ficar Não, não, não Como é que nós passamos este gajo Como é que nós passamos este gajo, gente Não podemos perder aqui Não podemos perder aqui, gente Não vai nada Eu só preciso saber onde é que ele vai passar Vai ter de correr Ele se calhar depois vai para ali Para aquele lado E eu corro Quando ele vier para aquele lado Não é? Deve ser isso Ele não pode vir para aqui, meu Porque eu tenho medo Eu tenho que fazer aquele caminho É que zombie É que zombie o caralho Estamos tão perto, meu Este aqui Só temos que dizer que tem uma anomalia E depois estamos no último nível Anda lá, bro Anda lá Vais virar à direita É só correr em frente, Ricardo Não é? Só correr em frente Quando ele virar Só correr em frente Bro Bro Ele também não virou Eu vou ter que vir para aqui E se eu venho para aqui Vou esperar outra vez, gente Temos tempo Já esperamos muito Vamos esperar outra vez Se ele vier em frente Se ele vier em frente Eu vou ter que ir para a direita E esperar que ele venha para cá Não é? Mas deixa eu fazer mais uma vez Só para ter certeza Que ele faz sempre isto Porque se não fizer E ele virá para a direita Eu não tenho para onde fugir Acho que ele vem para a direita Acho que ele não veio para a direita Apá, não sei Não está batendo, Kix Ai, Jesus Não abro Come on Vira Não vira Se eu for para ali Ele vai virar Ele vai virar Ok, gente Eu vou só esconder-me aqui E rezar Percebem? Eu vou rezar Eu não sei onde é que ele vem Ele vai virar Espera aí 12 Não era 13 agora? Não era 13? Ainda nos faltam 2 Está muito escuro ali Pensava que isto era o último Parece que me vai bater Meu fogo Não vais bater Não vais bater Pois não Ah, ok Primeiro não me lia no meu cérebro Quantas é que já passaram? Quantas é que já passaram no meu cérebro? Ok, gente Faltam dois Vá O senhor ainda está mexendo as bolas Senhora Vai, este quadro parece-me sempre igual Não vai tirando isso Toma Vá 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 Ok, nada. Ok. Ok, viram alguma coisa da gente? Parece que é a lava resolução do papagaio, não é? Às vezes parece. Parece que ela... Ah, 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 ah. Mas vou... Nem... Nem vou ficar calado, sorro. Ah, eu vou ficar calado, ok. Era o que eu queria dizer, ok. Gente, estamos no penúltimo nível, por favor. Por amor de Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por amor de Deus, gente. São 164. Então ainda vão faltar personagens antigas. Elas vão adicionar novas e mesmo assim são 164. Vão ser DLCs, de certeza, não é? Ah, Jesus. Gente. Estamos no último. Estamos no último, gente. Estamos na última. Anomalys report a 33 de 35. Eu acho que eles só vão contando. Porque eu duvido... Eu duvido que esteja sempre a encontrar anomalys diferentes. Oi, ouviram? Estão? Estão a ouvir, hein? Já sei o que é que é. Bora. 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 Ar-condicionado. Vamos lá. A primeira gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uh. Palminhas. Vamos lá. Depois vou cortar para o Youtube e nem três horas são. Peço desculpa por ter sido muito pequenino. Special thanks if you are still reading. Your support means everything to me. I am very thankful. Let's have a chat on Discord to see what can be improved. Opa, mais uma pinha destes ou dois e era nice.